De volta com o programa Acontece Olha, agora eu tenho boas notícias lá da Faculdade Catedral para te dar. O Ministério da Educação acabou de divulgar uma portaria dobrando o número de vagas nos cursos da Faculdade Catedral. Agora são 596 vagas a mais. Então a ampliação das vagas é um reconhecimento do MEC, é um ensino de qualidade que a Faculdade Catedral vem oferecendo. E já estão abertas as inscrições para o vestibular 2018.2, viu? Abriram desde o dia 4 de junho agora e para o seletivo são ofertados os cursos de direito, farmácia, fisioterapia, odontologia, psicologia, administração, biologia, engenharia de produção também. A prova vai ser realizada no dia 30 de junho, não vai esquecer essa data, às 16 horas, lá na Faculdade Catedral que fica no bairro Caçari. A pré-inscrição deve ser feita por esse site aqui que você está vendo, www.catedral.edu.br. E autenticado lá na Secretaria Acadêmica do Bloco Administrativo que funciona das 9 da manhã às 21 horas de segunda à sexta-feira, tá? Então não vai perder essa oportunidade de pegar aí uma das vagas dessa instituição de ensino que vem cada vez mais se destacando, obtendo excelentes avaliações do MEC e formando, claro, excelentes profissionais. Agora vamos direto conversar com a Daniele Lopes, nossa dermatologista, que vai dar dicas para você sobre o Botox Day que acontece agora no próximo dia 10 de junho. Oi gente, eu estou aqui com a doutora Daniele Lopes para falar do Botox Day que vai acontecer nesse domingo, hein? Amanhã, lá na Clínica Estética, não é isso doutora? Um prazer recebê-la aqui novamente. Isso, Dani, vai ser no domingo lá na Clínica Estética a partir das 9 da manhã. E como é que funciona o Botox Day, né? Muitas mulheres querem colocar, até me perguntam porque eu falo sempre, eu sou usuária de Botox já faz um tempo e eu não tenho vergonha de falar porque o Botox só ajuda. Sim, sim, o Botox ele ajuda na prevenção de rugas, né? A gente fala que quando o paciente tem aquelas rugas que elas aparecem quando faz movimento, quando ri muito, os pezinhos de galinha, aquelas rugas na região frontal, no meio da glabela, quando fica com raiva. Então essas rugas que aparecem quando o paciente movimenta, o Botox ele tem uma ação. Quando a ruga é muito fininha ainda, ele até atua mesmo nas rugas que estão aparecendo paradas. Sem movimento, né? Mas se elas já são muito profundas, além do Botox, existem outras indicações. Mas o Botox, assim, gente, é essencial pra prevenir, né? Na verdade. O que que acontece? Olha aí, eu quero dar uma de médica. Que já sei, o que que acontece? Aquele movimento repetitivo acaba causando a ruga, marcando, afundando e o Botox evita isso, né? Exato. A gente quando fica movimentando muito, a gente acaba fraturando a pele ali naquele local. A gente chama de fratura dérmica, que forma a ruguinha. Então a gente tem que prevenir a movimentação. E o Botox, ele atua nisso. Às vezes o paciente acha que o Botox preenche uma ruga. Não, ele atua na movimentação. Então você não vai conseguir fazer aquele movimento e aí não vai marcar. E aí, em decorrência dessa característica do Botox, tem muito paciente que pergunta Ah, mas eu não vou ficar paralisada? Vou ficar sem expressão? Não, não fica. Porque a gente acaba preservando algumas musculaturas que fazem com que você tenha expressão sim. Então você vai saber se você tá feliz, se você tomou um susto. Você não vai ficar com aquela pessoa com cara de paisagem, né? Exato. Com aquela expressão estática congelada. Não fica. E é por isso que eu sempre indico a doutora Daniela Lopes. Exatamente por isso, né? Que a gente não fica com aquela cara de coelha. Ou de diabo com aquela sobrancelha lá em cima. Tem que ter esse cuidado, esse feeling de resolver esse problema das rugas sem alterar a feição. Isso. Mantendo a expressão. É isso. E é um procedimento que não existe, assim, uma idade mínima? Não. Eu falo que Botox não tem idade. Botox tem indicação. Então às vezes tem paciente que é mais velha e que às vezes eu não acho que tem indicação de fazer. E tem pacientes muito novinhas que tem indicação de fazer. Até uma história que aconteceu um dia desse, veio uma mãe e uma filha. E a mãe falou assim, não, é porque eu quero fazer, porque eu tenho indicação, porque eu quero fazer. E a filha, não, mas eu quase não preciso fazer. Eu falei, pois então, deixa eu dizer, a mãe precisa menos do que a filha. Exato. E porque depende da força da musculatura do paciente, do tanto que o paciente é expressivo. E é um procedimento, para quem ainda não conhece, super simples, usa uma agulha bem fininha, né? Isso. É um procedimento que não dói muito. Claro que nível de dor é muito subjetivo, depende de paciente para paciente. Mas é um procedimento que a dor é muito pequena. A gente utiliza um anestésico, a gente utiliza gelo, dependendo do grau de dor do paciente, tá? É um procedimento rápido, meia hora no consultório a gente consegue fazer. E aí no domingo, o Botox Day, é porque a gente acaba fazendo um preço especial, a gente movimenta a clínica de uma outra forma. Vai ter massagem, vai ter café da manhã. Então assim, a gente acaba dando uma outra movimentação na clínica, fica um dia super agradável. Vai ser um dia especial e você pode aproveitar para já ficar bonita no dia dos namorados, porque demora mais ou menos uns três dias para começar a fazer efeito. O dia dos namorados, você vai estar linda, assim, rugas maravilhosas, né? Para curtir, não é isso? Então eu vou deixar os contatos aqui da clínica Aestética, onde vai ser realizado o Botox Day, com uma médica top das galáxias. E por um preço que vale a pena, exatamente por essa movimentação que ela tá falando. Exatamente. Então tá bom. Muito obrigada. De nada, Dani. E marca seu horário. Muita gente pergunta, hein? Dani, como é que você mantém essa pele? Graças a Deus, eu tenho a Daniela Lopes para me ajudar, a minha xarai, que cuida de mim, né? Que tem paciência com essa paciente rebelde que sou eu, né? Que eu tenho um problema para obedecer ordens médicas. Mas ela tá aí sempre cuidando de mim, me deixando mais bonita. Obrigada, Dani, pela sua paciência.